A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu penso que o remédio pra curar tá no seu corpo, nem no corpo de outra Não é culpa tirando bocas que vão me curar, é só questão de tempo Se eu te entregar minha boca não vai passar de bola, me chamam de vez Eu já tive muito sofrimento pra umas das vidas, quer me entregar de novo não é essa Preciso de um espaço pra poder me amar Você tá esperando o palco que eu não posso te entregar Não é compartilhando bocas que vão me curar, numa aventura boba Não pense que o remédio pra curar tá no seu corpo, nem no corpo de outra Não é compartilhando bocas que vão me curar, é só questão de tempo Se eu te entregar minha boca não vai passar de bola, me chamam de vez Não é compartilhando boba Não é compartilhando bocas que vão me curar, é só questão de tempo Se eu te entregar minha boca não vai passar de bola, me chamam de vez O que chamam de vez Fala galera, eu sou o Lorenzo Castro, acabei de gravar aqui na Show Livre, foi muito bacana E convido a todos vocês pra assistirem a gente no YouTube e em todas as plataformas digitais Um beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima